Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia, sempre trazendo personalidades e pessoas importantes para você poder acompanhar nas nossas redes sociais. Seja no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, que você pode se inscrever no canal e receber todos os vídeos que são produzidos aqui na Boc News TV. Ou então pelo Facebook, facebook.com.br, jornal Boc News. Também nosso site, bocnews.com. Se você quiser, já que esse material vai estar disponível no YouTube, e se você tiver Smart TV, você pode também assistir pela sua Smart TV no canal no YouTube da Boc News TV. E como a gente sempre traz autoridades importantes, hoje o destaque é a Secretária de Saúde de Araraquara, Araraquara, Terra da Laranja, Araraquara no interior de São Paulo, a doutora Eliana Aparecida Mori Onaim. Araraquara tem uma peculiaridade, ela tem um dos menores índices per capita de pessoas vítimas fatais da Covid-19. Um trabalho muito interessante que a cidade de Araraquara vem realizando. Isso é importante vocês terem uma ideia, os números atuais chegam a 76 óbitos até o momento de Covid-19. Para ter uma ideia, na comparação com Santos, Santos já bateu 761 óbitos, ou seja, 10 vezes mais que a cidade de Araraquara. Secretária, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença, sua participação. Eu gostaria de saber, secretária, o que vocês estão fazendo efetivamente para vocês conseguirem índices tão baixos, né, graças a Deus, índices tão baixos de mortalidade no caso do Covid-19. Bom dia, bom dia a todos os participantes, os moradores aí, residentes de Santos. Eu agradeço a oportunidade de estar trazendo um pouquinho da experiência do município de Araraquara, nesse desafio, né, de controlar aí o desafio mundial, né, que é o desafio de controlar a pandemia, né. A Araraquara, ela, quando a gente iniciou, a gente logo, na primeira semana de, segunda semana de março, né, partilha a quinta de março, né, nós começamos a estruturar, e a primeira ação foi, assim, quando o Estado praticamente parou as suas atividades, foi estruturar a rede para o atendimento, né. Nós já montamos um centro de triagem específico, uma das nossas duplas, nós transformamos um centro de atendimento para a síndrome gripal. Assim como, em cinco semanas, nós abrimos um hospital de campanha com 51 leitos. Desses 51, 20 leitos com suporte respiratório, né, UTI, e 31 de enfermaria, né. Então, informação importante. A segunda outra ação importante, Araraquara, não ficou na dependência dos exames de RPPCR do Adolfo Lutz, que demoravam muito a chegar aos resultados, né. Nós fizemos uma parceria com a Universidade aqui, a Unesp, de Araraquara, e a partir do dia 13 de abril, nós já testávamos qualquer paciente com síndrome gripal. Não apenas seguindo o protocolo daquele momento, que era o paciente que só estariam sendo internados, né, ou com um conjunto de um ou mais sintomas. Nós passamos a testar todos esses pacientes com apenas um sintoma gripal. Com isso, a gente conseguiu identificar esse número de pessoas positivas para a coronavírus. Concomitantemente, nós montamos um comitê, um comitê que se reúne todos os dias até hoje, e também um comitê científico, que se reúne toda semana. Esse comitê, ele faz parte de todo o setor público e privado, mais as universidades. A Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, através do Serviço Especial de Saúde de Araraquara, a Uniara, que é a universidade aqui, também particular do curso de medicina, e mais a Unesp, e aonde a gente toma todas as medidas dos protocolos. Um outro grande diferencial é que nós instituímos aqui a internação precoce. Todo paciente positivado, acima de 50 anos, ou com alguma comorbidade, ele se mantém internado até passar a quarentena, por conta do risco de ele complicar a qualquer momento e chegar numa situação muito mais complicada. Então, com isso, e fora isso, as equipes de bloqueio, e também com visita médica aos positivados. Aqueles positivados que não gostariam de serem internados, eles também têm essa liberdade. Ou os que não são grupos de risco, eles recebem visita médica domiciliar. E com isso, a gente identificou muitas complicações precoces, e pudemos fazer essa intervenção. Montamos também, para poder finalizar, a equipe de visitas semanais aos asilos, as visitas de longa permanência, aos moradores de rua, e também há todos, nós temos aqui, como vocês devem ter alguns aglomerados, né? A gente, a Naraquara, não tem favela, nós já temos aqui uma favela até vertical, aqui num prédio, e visitas onde essas grandes aglomerações. Além de visitas semanais nos centros de ressocialização, nós temos dois, e também penitenciária, que são grupos de risco, né? Então, com isso, a gente ia monitorando todas as síndromes tripais, fazendo isolamento e fazendo testes, né? Então, acho assim, dois grandes diferenciais. Um foi a estrutura de atendimento, o outro foi o exame precoce, né? Com a internação precoce. Então, a Naraquara tem hoje, por 100 mil habitantes, né? Então, nós temos aqui uma população de 236 mil habitantes, 22 óbitos a cada 100 mil. É a segunda, o início aí, do estado de São Paulo. De uma letalidade, né? Que a letalidade é em cima de um caso positivado. Então, hoje nós temos 5.415 casos positivos em Naraquara e 76 óbitos, né? A letalidade é uma das mais baixas, né? Acho que do Brasil, que é 1.1. Então, esses aí foram os grandes desafios, né? Que a Naraquara vem enfrentando, né? Nós, nesse momento, já parece que a onda vem crescendo, né? Porque a gente não é a segunda onda, nós nunca zeramos, né? É o número de casos, mas é um aumento do número de casos. Nós não desmontamos nenhuma estrutura, né? E essa estrutura permanece. Além da testagem massa através da sorologia, que a gente faz também para identificar, né? Qual é a porcentagem, que a porcentagem é muito baixa da população. O número de 3% da população de Araraquara tiveram contato ainda com o vírus. Então, diante disso, as nossas ações têm que ser amplamente mantidas e fortalecidas. Então, foram ações que a gente faz e se mantém para poder controlar a pandemia e também, principalmente, o nosso grande objetivo é salvar vidas. E aí nós desenvolvemos todas essas ações e elas permanecem até a data de hoje. Secretária, uma outra questão. Houve um protocolo para não ter diferença no atendimento, que eu só falo que esse trabalho é executado também, pacientes fazendo os exames, que são exames realizados pela Prefeitura junto com as universidades. Pelo que a gente deu para entender. Mas depois, as internações. Tem, obviamente, leito SUS, que a Prefeitura também apoia, e também leitos particulares. Existe uma padronização no atendimento, tanto pacientes SUS com pacientes também da rede privada, ou de planos de saúde, para poder atingir essa meta? Sim, por isso que a gente se reúne semanalmente. O protocolo é o mesmo. A Naraquara nunca usou nenhum tipo de droga, nem preventiva e nem outras drogas não reconhecidas, tanto no público quanto no privado. Então, a conduta no processo de internação, ele é idêntico nos planos, no privado e no Sistema Único de Saúde. Isso também é o grande diferencial. Os mesmos protocolos foram usados no Sistema Único quanto no privado. É lógico que o profissional que atende no seu consultório, ele tem autonomia para prescrever aquilo que ele bem entende. Mas, a partir do momento que ele entra dentro de uma instituição hospitalar, pública ou privada, o protocolo é o único dentro da instituição. Então, com isso também, facilitou muito, né? E nós não tivemos diferenciação do número de óbitos entre o público e o privado. A gente tem aí 50% em cada um deles, né? Então, isso significa que todo mundo trabalhou de uma mesma maneira, né? e um conjunto. Nós temos, em Araraquara, um hospital público, né? Um que atende o SUS, né? Temos o hospital de campanha, temos dois hospitais unicamente privados, né? E temos um hospital regional aqui, né? Que é do Estado, né? Um hospital regional de América Brasileira, que atende toda a região. Que é Araraquara também, né? Assim como o Santos, né? É referência para um grande número de municípios, né? E a padronização foi a única entre isso. Isso também foi um grande desafio, né? Mas extremamente fundamental para a gente poder não deixar o protocolo, né? Inclusive o protocolo de internação é o mesmo, né? Paciente que é de risco, também é internado no privado, né? Preventivamente, a gente conseguiu fazer essa padronização. Isso também foi uma grande vitória do município, né? E essa estrutura que é de encontro semanal de todas as estruturas públicas e privadas e mais algumas das cidades acontecem semanalmente para discutir as ações. As ações em conjunto. E isso é muito importante. Que é um desafio, né, secretária? Porque, infelizmente, aí entra a questão muitas vezes financeira, né? Os planos de saúde muitas vezes tentam empurrar com a barriga a possibilidade do paciente ser internado, né? A gente percebe isso claramente, inclusive aqui em Santos, né? E pelo jeito vocês aí conseguiram convencer os planos de hospitais para ter essa celeridade aí em casos especialmente de pessoas do grupo de risco, né? Isso diminui, obviamente, essa taxa de mortalidade. É, com certeza, né? E também oferecemos em parceria se eles quisessem internado no hospital de campanha, né? No município, preventivamente também caso eles não tivessem vaga, né? E então a gente trabalhou muito muito de uma forma única por exemplo, os testes, né? A sua coleta, teste depois de ter um conjunto de três, quatro sintomas, né? Nós conseguimos também que os planos de saúde, né? Fizessem do mesmo jeito nosso, né? Inclusive oferecemos para eles, né? A nossa parceria com a universidade também, né? Eu acho que a gente tem que ter uma parceria muito grande em relação a isso porque a comunidade, como em toda a população tem que ser atendida de uma forma que garante. Então não dá para eu testar uma pessoa no sistema único de saúde apenas com sintoma, que seja uma coriza, né? Porque a gente sabe que isso pode ser, né? Uma... Um dos sintomas iniciais, né? E ficar esperando aparecer mais dois ou três, né? Então a gente conseguiu também isso, né? Então a testagem também é algo fundamental, né? Você não tem limite de testes, né? E restrições de testes. Mesmo na iniciativa privada ou no poder público? Nesses testes... Isso também tem que ser com o privado, né? Esses testes, tanto na iniciativa privada como no poder público, né, secretária? Sim, é muito importante isso, né? Porque aqui é cobrado, por exemplo, aqui... Aqui é cobrado, né? O cidadão tem que... Mesmo no plano de saúde privado, conforme até a decisão da INS, ele tem que pagar. E às vezes não tem condições de pagar além de já pagar mensalidade, né? Então... Aí no caso de Araraquara, não. Todo mundo tem esse direito aí, se quiser, obviamente, para fazer esses testes. Sim, porque a gente fez essa parceria com ele. Olha, não tem... A pessoa tem que pagar, não. Vai para o nosso sistema, a gente faz, né? E esse não é o momento de separar o público do privado, né? É o momento de atender a população. E o cinto, ele é universal. Então, com isso, né, a gente conseguiu realmente que todo mundo seja testado mais precocemente. Isso é extremamente importante, né? E até para o controle da transmissão, para transmitir a outras pessoas, né, do isolamento, quanto de diagnóstico precoce para você fazer alguma intervenção, principalmente para a gente de risco, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Se você for começar a mensurar recursos financeiros e separar o público do privado, né? É muito complicada essa situação, né? É um momento de pandemia, é um momento de união de esforço de todos, né? para poder conter e salvar vidas, né? Então, esse é o grande desafio. Uma das alegações, aí é claro, as características geográficas de Araraquara diferem, por exemplo, aqui de Santos, que aqui você tem uma verticalização muito elevada, diferente, por exemplo, de Araraquara. Isso contribui também, e além da população idosa, né? Quanto que representa, mais ou menos, a população idosa, ou seja, a população mais vulnerável aí em Araraquara? Nós temos uma das taxas mais altas de população idosa também aqui. Nós temos em torno de 20% em total da nossa população que tem acima ou igual a 70 anos, né? Nós já também temos isso, mas uma condição diferente, como você disse aí, da verticalização, né? Porque tem um grande número, né? Populacional e concentrado, né? Numa área geográfica menor, com mais uma densidade populacional, né? Então, por conta disso, né? Nesses espaços é que a gente criou essas equipes, né? Que vão, nesses locais, também, né? Fazer essa busca ativa. É extremamente importante você fazer a busca ativa também, né? Então, com programações, onde a gente tem, principalmente, maior vulnerabilidade social, né? E esse é o grande desafio. Mas a gente tem uma taxa de acima de idosos também considerável, né? O Estado tem em torno de 17% da população acima de 60 anos e a gente tem aqui em torno de 20%. Acho que o Santos deve ultrapassar isso, vai ser uma característica, né? De uma cidade praiana, mais tranquila, que a população idosa, podendo, ela vai, né? Procurar se equiparar, né? Numa cidade como a característica de Santos, né? Também é um grande desafio, né? Em relação ao controle da pandemia. A senhora, só pra gente, como eu coloquei no início, o que a senhora analisa, eu sei que é mais complicado, como essa diferença, né? Em termos de taxa de mortalidade. Enquanto Araraquara, claro, uma cidade menor, mas a gente, quando nivela por 100 mil habitantes, isso fica mais clara, essa comparação. Que nem a senhora comentou, tem 22 óbitos por 100 mil habitantes e Santos já passou de 170 óbitos por 100 mil habitantes, como exemplo. O que a senhora, como pesquisadora também, secretária de saúde, o que a senhora imagina o que pode, uma cidade como a nossa, que pode ser copiado aí da sua cidade e possa ser estendido para essas cidades, não só Santos, mas outras cidades. São José do Rio Preto também tem uma taxa elevada. Ribeirão Preto, que é próximo também de Araraquara. Enfim, o que a senhora sugere, se for possível, obviamente, para que seja feito, para pelo menos, esses números não vão cair, obviamente, mas diminuir esse ritmo de mortes? Primeira coisa é garantir testagem, testagem do PCR, não é o teste rápido, tá? Certo? Acho que isso é fundamental e no início dos sintomas, de um único sintoma. Acho que esse foi o grande diferencial de Araraquara. sair com resultado rápido. No máximo, no máximo, 48 horas. O nosso aqui tem que sair em 24 horas. Acho que esse é o grande diferencial. Não somar a conventura de sintomas, entendeu? Qualquer sintoma gripal, é lógico, tem aí o CTL, ele dá a partir do terceiro dia. Mas você fazer essa testagem com resultado rápido, em toda a população. e a padronização entre o público e o privado, com a garantia de assistência. Acho que esses dois grandes fatores, tá? São fundamentais para você conter a mortalidade. Com isso, você identificando precocemente, você pode tomar as ações precocemente. Acho que esse é o grande diferencial. Porque eu sei que o Santos tem uma testagem muito grande. Eu acompanhei, porque a gente acompanha. A gente fez muito teste rápido. A efetividade do teste rápido, né? E por meio digital, né? Capilar digital, ele é muito baixo. Nós fizemos aqui também teste horológico, teste rápido, mas não por função digital. Nós fizemos com função renosa, né? E aí, nós sempre subamos o sangue, porque aí sobe 75% para 94%. Isso quando a gente faz inquérito sorológico. Agora, para diagnóstico, você tem que utilizar, lógico, o PCR, né? Ou o artista. A gente também tem artista. Mas tem que ser num tempo, né? Muito rápido, com apenas um sintoma. Se a gente for usar as regras que foram preconizadas pelo Ministério da Saúde, e própria Secretaria de Estado da Saúde, nós não estaríamos nessa posição. Aqui é um único sintoma que nós já testamos a partir do terceiro dia. E com isso, você identifica. E a unificação entre o público e o privado. Isso é fundamental, para não ter diferencição. E a garantia de que todos terão acesso a esses exames em tempos curtos. No máximo, no máximo, 48 horas. Perfeito, então, secretária. É importante também, o prefeito foi reeleito aí, né? Edinho Silva foi reeleito aí. Obviamente, esse foi um dos motos aí, talvez, da reeleição dele, né? Esse bom exemplo aí que a cidade deu em comparação a outros municípios paulistas. É, o prefeito foi reeleito, graças a Deus, e o carro certo foi isso. A diferença que a Araquara fez, foi reconhecida nacionalmente, até internacionalmente, a França, nós tivemos aí um reconhecimento das nossas ações, né? Por conta do controle da pandemia e da baixa letalidade, né? Porque não importa o número de casos que a gente tem, né? Mas o que a gente quer é salvar a vida. E para isso, a gente tem que ter uma estrutura que garanta realmente que a população seja atendida com uma eficiência e uma eficácia muito grande, né? Para a gente atingir o nosso objetivo. Então, a gente pretende aí continuar o nosso trabalho, assim desejo a população de Araraquara e assim vamos fazer para manter a qualidade da assistência, né? Não só na pandemia, né? Mas na saúde, que é um grande desafio no Brasil de fazer saúde, né? E esse é o grande desafio de todos os gestores em frente. Tá ok. Falamos com a secretária de saúde de Araraquara, cidade do interior paulista, a doutora Eliana Aparecida Mori Onaim, que gentilmente falou aí com os nossos internautas e deu explicações importantes a respeito dos protocolos adotados pela cidade que estão dando um resultado altamente positivo. É claro que o número ideal seria zero, mas a gente sabe que isso é impossível, mas, assim, é uma discrepância muito considerável em relação a outros municípios, como o caso de Santos. Só lembrando, Araraquara, até o dia de hoje, dia 25 de novembro, tem 76 óbitos, enquanto Santos tem 761 óbitos, uma taxa de 174 por 100 mil habitantes, enquanto Araraquara tem uma taxa de mortalidade de 22 óbitos por 100 mil habitantes, que são os números reais, secretária, é a mortalidade mesmo. A letalidade é muito subjetiva, alguns políticos falam, não, a letalidade é o que importa. Na prática, é a mortalidade que importa, porque muita gente nem é testada ou é assintomática, então esses números acabam sendo um pouco falsos também. Sim, realmente, a mortalidade, porque a letalidade é em cima dos casos positivados. Então, quem não testa, fica difícil o número da mortalidade. A mortalidade é isso. Eu correspondo qual é o risco de uma pessoa morrer em determinada cidade com o coronavírus. Então, aí é esse comparativo. Outra coisa extremamente importante, que a gente não deixa de fazer, é todo paciente que chega no hospital e evolui para óbito dentro de 24 horas, dependente da patologia, a gente testa, pós-morte, para identificar se foi o coronavírus ou não. Isso é extremamente importante. A gente sabe que muitos municípios não fazem por conta da dificuldade que também têm acesso ao exame, mas a gente tem que conhecer a realidade. Então, isso também a gente faz, por isso que os números de óbito em Araraquara são extremamente fidedignos, porque a gente tem todo esse protocolo e todo esse cuidado, porque é extremamente importante. Não adianta você ocultar com eles, porque você tem que saber a realidade e o risco que você está colocando a sua população. Então, acho que isso é muito importante. Por isso que a taxa que você tem no habitante é a realidade que ocorre. Qual é o risco de você, em determinado local, morrer de coronavírus? Então, é por aí que a gente se baseia e trabalha. Secretária, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, sucesso aí, que só continue aí no cargo, nessa reeleição do prefeito Edinho Silva, do PT. O Edinho Silva foi ministro, ministro também. Então, um sucesso aí na sua empreitada aí nessa segundo mandato, caso a senhora realmente seja mantida, mas pelo belo trabalho aí tudo indica que a senhora será mantida. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço a disponibilidade de vocês, a parceria também, por trazer essa experiência, né, e a gente continua aqui, defendendo a vida e defendendo o sucesso. Muito obrigado. Então, secretária, falamos com a secretária de saúde de Araraquara, cidade do interior paulista, Eliana Aparecida Mori Onaim, que gentilmente esclareceu, né, Araraquara é um bom exemplo de como está lidando com a Covid-19. Tem uma das mais baixas referências de taxa de mortalidade, não é letalidade, é de mortalidade do Brasil, sendo até motivo de estudos, por exemplo, que nem a secretária comentou, na França, pesquisadores franceses entraram em contato com a secretaria lá em Araraquara para avaliar qual foi a fórmula, posso dizer assim, que eles estão tendo sucesso, é claro que o número ideal seria zero mortes, mas infelizmente numa pandemia isso é impossível, mas eles conseguem ter números bem interessantes em comparação a outros municípios, por exemplo, como Santos, né, a gente volta a repetir, enquanto Araraquara no dia 25 de novembro tem 76 óbitos pela Covid-19, Santos tem 10 vezes mais, 761 óbitos, isso não tem a ver com a população, porque quando você faz a análise por 100 mil habitantes, a taxa de Santos e tem crescido pelo aumento do número de mortes, já passou de 170 por 100 mil habitantes, Araraquara está em 22 por 100 mil habitantes, e aí você compara e fica mais claro isso, esse cenário para você, internauta. Sinal que aqui em Santos tem alguma coisa errada em relação a esses protocolos, a secretária foi muito clara, a união entre poder público, planos de saúde, universidades se unirem, fazem reuniões semanais, no caso do comitê de congenciamento até diárias, para poder efetivamente criar condições, ou seja, todo mundo que é testado, os testes demoram lá em Araraquara 24 horas, no máximo 48 horas, aqui o cidadão simplesmente pega a doença e vai demorar tanto tempo efetivamente para se saber o resultado que às vezes não adianta mais nada, ou a pessoa melhorou e tudo bem, só que quantas pessoas ela pode ter contaminado nesse caminho ou infelizmente a pessoa faleceu, e os números infelizmente têm crescido muito aqui em Santos e na Baixada Santista. A gente agradece a sua audiência, agradece a sua participação, esperamos que você tenha gostado dessa entrevista aqui no Notícias do Dia. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.